Fim de férias, aulas já vão começar Vida, nove sonhos pra alcançar Novo ano começou Novo ano começou Novo ano começou Tem que parar e pensar, tem que voltar a estudar Muita atenção é só raciocinar Novo começo Só novidade Se me der bem eu vou direto à faculdade Há esperança em toda a galera Porque este ano nessa turma só tem fera Em cada um de nós existe a ilusão De viver um novo amor, encontrar nova paixão Primeiro dia do colégio Todo mundo tem o mesmo sonho Todos juntos temos um desejo Que este ano seja muito melhor Outra vez as aulas já vão começar Vida, nove sonhos pra alcançar Novo ano começou 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 Todo mundo tem o sonho Todos juntos temos o desejo Que este ano seja muito melhor E dá nove sonhos pra alcançar Novo ano começou Já começou Novo ano começou Novo ano começou Fim de férias, tempo de criar Novo ano começou Yes! Novo ano começou